Vem, vem, volta, quero ver agora, sai, sai, volta, vamos, sai, fecha, voar, vamos, não mude o plano, volta, entra, abre bem no contato, sem mudar o plano, vamos, segura, perfeito, vamos, abre o contato, perfeito, deixa aqui, vamos, isso, garoto, boa, muito bom, terminação, boa, essa é incrível, valor, ótima, a tensão zelástica está super boa e eu termino o golpe, perfeita,